O presente do seu amor está aqui na Ótica Elis, óculos para todos os estilos, grandes marcas, brindes e parcelamento em até 12 vezes nos cartões. E o melhor, na compra de um óculos de sol, na segunda peça de menor valor, você tem 50% de desconto, isso mesmo. Você paga metade do preço na segunda peça e tem muito mais, ó. Dê um Ray-Ban de presente para o seu amor a partir de 12 vezes de R$ 29,90. Polaroid a partir de 12 vezes de R$ 15,90. Dê um óculos de sol ou armação da marca Atitude para o seu amor a partir de 12 vezes de R$ 14,90. Armações Laborato a partir de 12 vezes de R$ 13,90. E na compra de um óculos de grau completo, lente mais armação, ganha um lindo óculos de sol modelo aviador. Aviador, Ótica Elis, Barão do Rio Branco 594, telefone 36412420 e WhatsApp 991808802. Ótica Elis, para ver você feliz no dia dos namorados.